Vou levando a moeira da cadeira, na cadeira não me vê que põe um povo na campanha, mas ele está naquilo que não tem. Só sou perrono, com a margem não terei. Errei, sem negra xílios, tem que eu compro. Capitão Abroso, Capitão Abroso. Capitão Abroso, Capitão Abroso. Ouve uma verdade das demais que não luta. Muita gente já conhece, é bom e não abrigado. Pois tem cuidado, tudo pode ser claro. Mando rir, mas é direto com a cabeça e faço paus Quem fez isso mal é capaz de estar de lado E quando eles pegam o brilho, como estão as damas que eu te calço Quatro, quatro, traco, seis, cinco, outro lado, seis, cinco Vencedor e como as damas, como aplauso, pauso Mãe, nunca deixo de ser Os melhores pego do Mike Dê Sabias que eu era, agora, antes de saber Quando tu andas por baixo, não me quero perder Há que tal, diga-se, eu quero morrer É melhor eu precisar, mas bem que eu não sou Primeiro em vivo, podem vir, vocês sabem que eu não Bate as leia e na bala, deixou Se estivesse onde estou, o teu cabelo estava branco Tinhas que a primeira caminhar por onde eu ato No meu campo, quando eu canto, provoco logo e canto Eu sou um diabo e sou um santo Mas enquanto, continuas com a rima girando Já fui